Olá, transportadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário. Rode assiste a informação importante Conabá, Presidente da República, Rodelegação de Jlokabá do Haqatar, Rode Arzebrizão, Rode participa, Simira, Estado, Namos, Comissão C, Parlamento Nacional, Rússio, Governo, Ato Hato Pedido, Bat Tribunal de Contas, Rode Biko Tuir, Ró Haxólog. Tu irmãi, Itacompanha Ramutu. Presidente da República, Rodelegação de Jlokabá do Haqatar, Ró Azzebrizão, Rode participa, Simira, Estado. Presidente da República, Jussela Amuzorta, acompanha o seu ministro, presidência, Conselho Ministro, Ministro do Assunto Parlamentar, Comunicação Social, Namos, presidente Casa Civil, Presidência República, Ruzichela, Segundo Estado e Aeroporto Internacional, Rodelegação de Jlokabá do Haqatar, Ró Azzebrizão, Rodelegação de Jlokabá do Haqatar, Ró Azzebrizão, Rodelegação de Jlokabá do Haqatar, Rodelegação de Jlokabá do Haqatar, Rodelegação, Rodelegação de Jlokabá do Haqatar, Rodelegação, Rodelegação, Rodelegação. a tu participa e a cimeira seu estado no nosso encontro ministerial Baliz Developed Countries. Tira informação, a fã visita para a Catar, o presidente da República, a tu participa da visita semioficial da nação Azerbaijão, onde participa da Conferência Internacional com a Bapolítica Internacional na Segurança Mundial, no seu orador, sabe e a Conferência Refere. Além de nós, o presidente da Muzorta, se assor o malu seu estado Azerbaijão, Iham Aliyev. Antes de ir ao ano-no-no-no-raisingual, fã em fevereiro, em rio nula-no-raising-tolo, o Parlamento Nacional aprova pedido via as sevesetar união para a nação Catar, o Azerbaijão que votou a favor, a rio nula-no-raising-tolo, contra a abstenção de Jeroz. Sevesetado, a delegação que desloca ir ao ano-no-no-raising-tolo, acompanha o separado militar e o aeroporto internacional, Nicola Lobato Dili, Não sei fila mais Timor-Leste e reloram-sa nul ursinhat Fulan Março, Tinanem João Bosco Dias, Domingos Bere, GMN Presidente da República declara evacua vítima incêndio carantina Tastoulu, Baitara Clarã, la Osa da Poder Maibê atende necessidade urgente A tamba preocupação que se autoridade município de Linian Sefe Estado o líder nacional Sanana Guzmão Minimiza serviço a autoridade município de Lili O de muda vítima incêndio carantina Tastoulu Baitara Clarã, sefe Estado o atende La Osa da Poder, se autoridade município de Linian Maibê atende a informação Sefe Estado o racismo, se gabinete sociedade civil Precisa o atendimento urgente A vítima iracné, se deve resolver ser um problema Quando a elefate Projuno do辦 Senador Tomás Cabral Segundo informou A Nova I Secretar, se encontrou A vítima iracuni Para a elefante, seNEira se tornou com o Presidente do antivão AEEE, se deve, se deve... Ablei nos eventos Ainda o rela dat, se deve resolver ser um problema A gente não tem que agradecer a presidência do Palácio Nicolau Lovato. A gente não tem que agradecer. A bancária PLP considera a presidência da república em ação da vítima do incêndio Tacitolo, desconfia e a intenção de fazer o voto da eleição parlamentar que tem reunido a Ruanulores em Tolo. Relaciona com a vítima do incêndio Tacitolo, representante do povo e do parlamento nacional, o seu partido político, Sira, a Tula Bele, usa o povo sem instrumento do interesse político. O senhor ministro Amiruso, ato governo, usa e pode ser o peso na autoridade de tomar ato, resolve a situação deslocada do Sira, caso o incêndio foi em Tadane, ato Labele foi para o indivíduo e da Ruanulores em que usa o povo sem instrumento do interesse político. A declaração da bancária PLP Nian, deputado da bancária CNRT, patrocínio Fernandes, rezeita a ação da presidência da república em que a vítima do incêndio Tacitolo também dominou o povo. Se o CNRT, uma cara do governo, uma cara da declaração, não é? Eu tenho que morar. Também, o povo também tem que ser, não é? Nem o governo, nem o governo. Se o líder, tudo é o domínio, vai ser o povo para depois, vai salvar o povo, e a situação aí da emergência, situação já difícil, não é? Depois, a minha sala, não é? A gente não entrou lá na declaração, a Liga lamenta, tem que o russo agradecer, também se o líder, não é? A gente não quer dizer que, ainda, o povo também é o governo, muito bem, com a dedicação tão grande, a cara que atua, só assistência para o povo. E o governo, no Sérgio, agora, o governo tem que executar o serviço, não é? Os governantes, porque, se tem que seカって, vítimas, incêndio no mundo, para tratar o digno. Os governantes também sejam dignos. Os governantes, A autoridade local recolha que a família Umacã-Limanulo-Ressin sai vítima do incêndio tacitolo, que o número é a família Umacã-Tolunulo-Ressinual, o presidente da República, o líder nacional, Cairala Xanana Guzmão, evacua o Itaraclaram na família Umacã-Sanulo-Ressin-Rua, o governo evacua o fato de um isolamento tacitolo. Dulcia da Costa, Jaime dos Santos, Giamen. A vítima do incêndio tacitolo declara ação de Cairala Xanana Guzmão no Halo com a sua intenção política. Apoio humanitário e o líder nacional Cairala Xanana Guzmão no Halo com a vítima do incêndio tacitolo, com a preocupação com a entidade do Barac, com ação de ação de ação política e ação de ação parlamentar. Mas a declaração de Cairala Xanana Guzmão no Halo, a intenção política, também ação de apoio da comunidade que o Itaraclaram. Apoio humanitário e o presidente do município Então, o presidente do município lançou-se-mão, e não tem competência do governo. Então, não tem competência do governo, não tem competência do governo, não tem competência do governo. Não tem competência do governo, não tem competência do governo, não tem competência do governo. Não tem competência do governo, não tem competência do governo, não tem competência do governo. Não tem competência do governo, não tem competência do governo, não tem competência do governo. Vitão de incendio de briga da Dona é uma ex-kampão militar australiano que vou ter em nome da família Tolo Nulo Ressencia, e não tem competência do governo, não tem competência do governo, não tem competência do governo. Zimi Fernandes, Jovem da Costa, Jemen. Veterana Madalena Cacian Triste, também líder nacional CIRA, La Marca Presença e a Comemoração Loro Nacional Veteranos. Veterana Madalena Bidao Soares, Cacian Triste, também a Comemoração Loro Nacional Veteranos, líder nacional CIRA, Anessa Ancara Lassalina Guzmão, Maria Alcateri, Tauro Matanrua, Luzera Muzorta, No Francisco Guterres Lolo, La Marca Presença e a Loro Importante, Neberalauia Palácio de Governo, no Centro Convenções Tili. Agora, a gente é descontente, a ladrão contenta de a Cilio Maka, vai virar a Nailu, um ser a presença, vai virar a Mão Sanana Laiha, Mão Lolo Laiha, Mão Alcateri Laiha, Mão Tauro Matanrua, Laiha, Mão Presidente do Zera Muzorta Laiha. Bele, Housig, Mão Lere Mesa, Bele, Housig, Mão Somotsu, Housig, Parlamento Nacional, Mão Anacete Guzmão, Mesa, Housig, Mãe Sonos, Miss Party, Housig, Mão, Mó A gente tem que tomar uma coisa em um país que não é. A política está muito boa, a política é uma política. A política é um país que não pode fazer uma desigualdade de desenvolvimento. A gente tem que reclamar de uma desigualdade. A gente tem que reclamar de um país que não há. A gente tem que reclamar de um país que não há. A gente tem que desenvolver a nossa sociedade. Também é o que a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer um veterano para a gente, mas não é o que a gente tem que fazer. O que é o problema do Colégio Santa Josefina Baquita? O que é o problema do Colégio Santa Josefina Baquita? O que é o problema do Colégio Santa Josefina Baquita? O que é o problema do Colégio Santa Josefina Baquita? O que é o problema do Colégio Santa Josefina Baquita? O que é o problema do Colégio Santa Josefina Baquita? O que é o senhor ministro? para atender a comunidade. Quando a sala arrumamos, isso é a liga do malo. Isso é o governo semipresidencial. Semipresidencial, então isso faz competência. O presidente tem competência em todos os tribunais. O tribunal tem competência em todos os tribunais. O parlamento tem competência em todos os tribunais. O governo tem competência em todos os tribunais. E a parte de seluc, vítima incêndio que a Itaraclaran considera intervenção do presidente da República Hukaira Lasanana Guzmang Niane, Hanesan Aman Banasong, Banyapovu. A Hukaira, o presidente da República, Nós estamos com a companhia de aboná-nos e-mail para o Nasa Unido, o presidente da República, que, no número um, o Nasa Unido, e também o Nasa Unido. O presidente da República é o voto pelo povo, o voto pelo partido. Comissão C, Parlamento Nacional, Rússio Governo, Atu Rato, pedido para o Tribunal de Contas, Rodibucatuir, Rojaxólog. Mas que o público continua pessimista, catac Rojaxólog, Seilamay Timor-Leste, também o contrato de reabilitação Barone, Leuona, Tinan Lima, mas o presidente da autoridade Raióa, Arsenio Bano, continua optimista, catac Rojaxólog, Seilamay Timor-Leste e Atinanem. Também membro da Comissão C, Deputada Maria Angelina Sanamento, Russo Governo, Atu Rato, pedido para o Tribunal de Contas, Atu Bucatuir, Rodibucatuir, Rodibucatuir, Processo, Conabaconstrução, Rojaxólog, Também agora, Ronella, Hatene, Nia Paradeiro. Eu sou membro da Comissão C, em 2019, eu estou fazendo a instalação Figueira da Foz, para a construção Rojaxólog, e eu estou fazendo a comunidade diretamente com a companhia Atlantic Eagle, e por acaso, eu tenho desafios baratos, eu tenho que fazer o orçamento, eu tenho que continuar a finalizar a construção Rojaxólog, e eu não tenho que fazer o governo, que eu tenho que continuar a seguir a finalização Rojaxólog, e, Ronella, Hatene, ultimamente, eu tenho pedido para o tribunal, ou para o órgão judiciário, atu-há-la, a Kamara de Contas, atu-há-la, Bucatuir, atu-há-tene, o processo com a construção Rojaxólog, e eu tenho que fazer o processo com a construção Rojaxólog, e esse processo com a Kamara de Contas, e a auditoria, e eu estou fazendo o processo com a construção Rojaxólog. Rojaxólog inaugura, e a lorra, e a lorra no resímen, o fulano maio, e a cidade de Figueira da Foz, Portugal, no ter plano, e o neto Timor-Leste, e o fulano outubro, e o fulano outubro, e o neto Timor-Leste, e o neto agora, e o neto Timor-Leste, Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Xemén. Líder bancaracira, e o Parlamento Nacional, e o consenso, e o deboca a solução, com o Comissário Foncac. Há foi em reunião do Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, líder bancada parlamentar, Sira, concorda com o consenso, legitimidade, com o Comissário Foncac. Foncac. O candidato, com o Comissário Foncac, e o Comissário Foncac, o Comissário Foncac, talvez aprovação. Mas baseia da lei ainda tem que representar 49 deputados. Então, o em bancada senhora temos justificado a Tamba Sama ser la marca presença, quando não é a Bela completa 49 deputados, quando não é o presidente do parlamento, hoje em dia, a bancada seria colheba malo, cara que seria a minha candidatura, uma colheba para Itatoba governo, mas ainda nem serviço governo, não é do país, mas seria a ser atualmente. Se a ausência da lei ainda ou em bancada senhora tem colheba, cada seramos cara que preferência a Bacelo. Nuneimos, deputada bancada senhora Carmelita Caetano Monizateten, atu sai comissário que a nefunção Botebes, atu prevê no combate à corrupção. A reunião líderes bancada de Anebeque de Atebes, toikus, ver presidente ronam o banco da opinião, ronamos bancada senhora tem opinião e toikus a minha concordância catac, presidente vota em tempo todo dia 16, ronam a bancada cera, colheba malulai, ronam o lobby, para rodir e bela retam consensos. Tamba, atu sai comissário carnet, minha função nebote tebes, atu prevê no combate à corrupção. Tamba nem exige comissário neb tem que retam força política de Anebeque as. Legitimidade política de Anebeque forte, rodinu nec, comissário nebê ronam a função de Anebeque de Anebeque de Anebeque de Anebeque de Anebeque de Anebeque de Anebeque. O ministro de Finanças declara que a empresa ministro de Finanças até tem, contentor nebê empresa haruka fila, tamba contentor hirak ne, nakonu homa simidar no bebidas açucaradas. Então, até necata, qualquer cidadão tem que submeter para a lei. Pagamento de impostos ne, obrigação cada cidadão, consumidor, investidor, ciramos tem selo. Ora, a honra de ancata contentor, siranebe tamamai ne, siraneja baracleu, maka, susbeni da Anebeque, carro baracleu, mas simidar no bebê. Idanem, maka, itani é problema. Então, ita foi a alternativa para sirane. Primeiro, sirane exporta, sirane se o imposto, dané faseadamente, ou terceiro, se sirane carrega, la boi halor, boi turu ane rotu, sirane se entrega mai governo. E se da magoverno se halou, maka, avança para a destruição. Gobernante ne, hatutan, taxa imposto, basa-san, nebe, contamina o midr, folinsai, tamba, atu prevene cidadão, husimoras colesterol, no diabetes. Ita pode sirar, reateona, estudos, no bukida, nebe, halor, fona, ba, consumo, mas midr, o bebidas, açucaradas, sirane, idane, ni a impacto, bota, tes, maitania, saúdi, obesidade, colesterol, diabetes, bota, senhotu, tamba, nem, maka, idane, abambairo, se sai, custida, todambá, estado. Tamanema, ita, cara, prevene, para, muda, emane, comportamento, emane, dieta, para, labele, consome, buat, senabek, estrada, semis, raze. Tuirdados, suci, empresa, fortuna, lorosae, LDA, contentor, nebe, decidi, haruka, fila, hamutu, xanulure, sinrua, composto, suci, produto, importado, hanesan, humakain, hatnulure, sin, ihalde, joholete, suku, fatubosa, si, da, xenti, ukunan, tamba, si, da, aceso, ba, estrada, no, electricidade. Mas, que, timor-leste, ukunan, tinanrua, nulona, me, be, comunidade, ihalde, joholete, suku, fatubosa, se, da, xenti, beneficio, husi, ukunane, tamba, la, aceso, ba, electricidade, no, estrada. Habitante Manuel Bermau, hatten, comunidade, ihalde, refer, sedau, xenti, timor-leste, ukunan, tamba, la, sesu, ba, prosesu, desenvolumento. Nunca, xenti, dihanatu, ukunan, say, anusaha, iacara, eacara, 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 ali chatou, eacara, alei, e iacara, leувати, urlana, eacara, 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 alei, ne, sehale, olete, nos preocupa também antes de organizar a comunidade de Estrada de Holíman, mas pela igreja parte de Ida, a total matem. Se a aldeia todo preocupação foi na Companhia Ilha de São Paulo II, que se é a escola filial Holete, ou a entrega da Escola Central de Sol e Helio, domingo. Ainda preocupação é que o suco fatuboso promete que a prioridade da comunidade de Holete não é preocupação. Também durante a Tinnambaracona, a comunidade Ida lhe refere a ser a subestrada no eletricidade. A prioridade é que o suco fatuboso promete que a prioridade da comunidade de Holete não é preocupação. Não é que o suco fatuboso não é preocupação, mas a aldeia Hito não é que a cidade é a electricidade. A aldeia Holete, a aldeia Caicasa, a aldeia Erjeto, não a aldeia Urhu, não é que a cidade é a electricidade. Preocupação é que o suco não é que nem. A aldeia Caicasa, que o suco não é que nem. Além do Estado, a salvagem de Holete, tem uma vez que é um suco fatuboso. O que é o candidato do Comissário de Polícia Fone na lista de entrega do Ministério do Interior? Comandante Geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa Hateten, lista candidato do Comissário Pentele Fone, Comando Geral Pentele e entrega do Ministério do Interior. O que é o candidato do Comissário de Polícia Nacional Timor-Leste, comissário de Polícia Nacional Timor-Leste, é o candidato do Comissário de Polícia Nacional e dos Aliás. O que é o candidato a diordre do Comissário costo de Polícia Nacional Timor-Leste, comissário de Polícia Nacional Timor-Leste, Jafriano Occhi, Marito da Costa, XMN. 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 Jafriano Occhi, Marito da Costa, XMN.